E o piloto Evandro Rodrigues de Abreu e o copiloto Rodrigo Aguinelli foram encontrados em Rondônia, em Guajaramirim, cidade que faz divisa com a Bolívia. Conforme a assessoria do deputado José Riva do PSD, eles foram liberados por sequestradores na madrugada desta quinta, 30 de outubro. Os dois estavam desaparecidos há 40 dias. Conforme o relato, os sequestradores liberaram as vítimas que procuraram a polícia local e, posteriormente, entraram em contato com a família e com Riva. Segundo o parlamentar, houve um desentendimento entre eles sobre a venda do avião de propriedade da esposa e candidata derrotada, a governadora Janete Riva. O veículo foi roubado no último dia 20 em Pontes e Lacerda. A aeronave continua sob a posse dos bandidos e não há pista de onde ela esteja. Outras informações na reportagem de Patrícia Sanches, no portal do Grupo RD News.